É hora de andar aqui no Feminíssimo, estou com o João, com a Ana. Ana, eu quero o João pra mim! É um amor, né? Muito fofo! Não, olha, eu vou te dizer assim, normalmente, o menino, ele... A maioria, assim, não chega muito pra falar com a gente, não é? E o João é um doce de guria, né? É um super inteligente, né, João? E além de lindo, né? Vou te contar, esse bonizinho é demais! Mas, Ana, o que nós temos hoje pra mostrar para os nossos telespectadores? Hoje, como está um calorão em Porto Alegre, eu trouxe as saídas de praia em Thule. Ai, que são ótimos, ó, gente. Eu até já usei a minha. Ah, muito bem. A minha é igual a essa aqui, ó. E agora vieram todas essas pra ti. Eu tenho até vergonha de dizer. E olhem as sainhas, gente. E saia pareoa. Essas sainhas pareoa, ó, eu já estou até aqui fazendo um pedido especial pra Ana, que eu quero saias pareoa longas também! Essas aqui são perfeitas pra praia, pra piscina. Tu só larga, vai comer o teu churrasco e tá ótimo, né? É perfeito. E elas são tamanho único. Então, pra presentear, fica super perfeito, não é? Agora vem chegando o final do ano, a gente já quer, assim, ó, se abastecer dos presentes pras sobrinhas, pras noras, não é? Pras amigas. E Ander é o lugar certo, gente, porque Ander tem pijaminhas, tem aquelas peças básicas que a gente ama, que são as pantalonas, as camisetas. Tem também essas peças aqui pra praia, não é? A gente tem bastante biquíni também, moda praia, tem bastante coisa. Então, assim, é o lugar certo pra comprar a preço de custo. A Ander pode lhe atender através do WhatsApp ou, então, pelo Instagram da Ander. E se você preferir ir no showroom, vai no showroom, que lá, além disso, tem também uma área de ofertas, não é? Exatamente! Com peças de outras estações, com preço, assim, ó, lá embaixo também tem muita gente que vai viajar, tem coisas de inverno, tem os TEDs maravilhosos, tem os térmicos, porque muita gente vai pra fora agora no final do ano, não é, Ana? E pega inverno! Não, enfim, semana, agora, no feriado, eu estava usando TED, em pleno novel. Pra quem vai pra Natal Luz, chega de noite, em Gramado, é aquele frio, né? É, essa temperatura que tá, né, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, gente, o showroom fica na Torre Comercial do Lindóia Shopping, e você pode marcar de ir lá ver pessoalmente, né, Ana? Com certeza! Então tá, ó, semana que vem tem mais Ander pra vocês.